Depois do restaurante popular Betinho, que funciona no centro de Terezina, uma cozinha comunitária está sendo construída na Universidade Estadual do Piauí, no bairro Pirajá, zona norte da capital. Atualmente, o restaurante fornece cerca de 1.200 refeições diárias, ao preço de R$ 2,00 cada. Economia e comodidade para muitos terezinenses. Se for comer nos restaurantes, paga mais caro. E aqui é bom, a pessoa paga menos e come bem. Estou com oito anos que eu como aqui, mas todo tempo a comida é boa. Um seminário foi realizado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com a SASC, para tratar da otimização dos serviços no restaurante popular e na cozinha comunitária da UESP. Esse seminário tem dois objetivos básicos. O primeiro é fazer uma análise de como é que estão os equipamentos de SAM instalados no estado do Piauí, em diversas prefeituras, tipo restaurante popular, cozinhas comunitárias, programas de feira. E a segunda parte é uma capacitação, uma capacitação dos conselheiros do Conselho para o exercício do seu mandato, efetivamente, que consiga avançar nas discussões da Segurança Alimentar e Nutricional e consiga, efetivamente, fazer proposituras, certo? Que levem à solução de alguns problemas de pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade. A gente busca tanto propor estratégias para que os locais de produção de refeição, quanto também os órgãos que planejam ações relacionadas à alimentação e nutrição, primem por uma alimentação de qualidade sanitária, nutricional, culturalmente aceita, sustentável, e por isso o Conselho se põe contrário à utilização indiscriminada do uso de conservantes, de educorantes, de agrotóxicos, de substâncias transgênicas. O projeto da Cozinha Comunitária da UESP é um projeto da SASC, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com a aprovação do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, e recursos da Caixa Econômica Federal. Esses equipamentos organizados no território, eles favorecem e contribuem, tanto para o combate à fome, como também são voltados para todas aquelas pessoas em segurança alimentar e nutricional, em vulnerabilidade social, então é importante que esses equipamentos no território, eles se dialoguem, eles conversem para poder chegar ao êxito do objetivo deles, que é fornecer alimentação saudável, adequada.